Alô DJ Moisés, olha pra geral Cruza, cruza e fecha Enrola e pega Cruza, cruza e fecha Enrola e pega Cruza, cruza e fecha Olha a coreografia Enrola e pega Cruza, cruza e fecha Enrola e pega Cruza, cruza e fecha Mais uma, mais uma dos homens Quer aprender, a hora é essa Atualizamos, mas pegamos leve nessa Botão no baile, tá fazendo igualzinho Tá descendo o novo hit Relíquia do pazinho Enrola e pega Cruza, cruza e fecha Enrola e pega Cruza, cruza e fecha Ta co Bataca, tataca, taca, 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 taca Enrola e pega Cruza, cruza e fecha Tacou Bataca, tataca, taca, 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 taca Oi, 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 oi Havaianos é bobo, né bai Oi, 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 oi Havaianos é bobo, né bai Oi, oi, oi Havaianos Obrigado.